Querendo ou não, todo mundo na vida passa por alguma transformação E que essa transformação comece comigo Entre versos e canções eu vou cantando a ti Entre versos e canções eu vou orando a ti Entre versos e canções eu dobro os meus joelhos E nesta oração que eu faço eu não sinto mais medo As lágrimas se vai, nessa noite fria E o que era choro e dor se torna alegria Carrego as cicatrizes diante esta jornada De um mundo escuro e frio que eu sempre carregava Com minha mente presa em Cristo segue renovada Encontro nele tudo o que eu mais sempre almejava Eu sei que eu colocando o Cristo em primeiro lugar As demais coisas eu sei que ele vai me entregar Eu vou fazendo essa canção pra você entender Que o vazio que senti ele vai preencher Vem do jeito que estás que ele está te esperando E nesta noite do seu rosto ele enxuga seu pranto E toda vez que eu olho para o alto Eu sei que o Senhor está a me ouvir E toda vez que eu dobro os meus joelhos A tua presença eu já posso aqui sentir E toda vez que eu olho para o alto Eu sei que o Senhor está a me ouvir E toda vez que eu dobro os meus joelhos A tua presença eu já posso aqui sentir Eu já posso aqui sentir Ele é o caminho, a verdade e a vida Jesus o meu amigo, a única saída Força, refúgio, meu pai, meu protetor Louvado seja sempre o nome do Senhor Porque um dia em tua presença vale mais que minha vida És o pão que me sustenta, é a luz que me ilumina Escrevo entre linhas o que ele já me fez O seu amor me transformou, falha nele não tem vez Porque mesmo sendo fraco, pecador e muito falho Perdoa os meus pecados, está sempre do meu lado Ensina-me Senhor, toma conta do meu ser Esvazia-me de mim e venha me preencher Eu sou o teu servo, tu és o meu pioneiro Pra ser pregado na cor do Senhor Me amo primeiro E toda vez que eu olho para o alto Eu sei que o Senhor está a me ouvir E toda vez que eu dobro os meus joelhos A tua presença eu já posso aqui sentir E toda vez que eu olho para o alto Eu sei que o Senhor está a me ouvir E toda vez que eu dobro os meus joelhos A tua presença eu já posso aqui sentir Eu já posso aqui sentir Eu tenho certeza tem porque eu não vou comerei Talvez 14ml Ou eu ainda tenho que me ouvir Obrigado.